Peixes Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você será capaz de se concentrar no seu senso de harmonia e resolver as relações com os amigos. Você corre o risco de deslocar alguma parte do seu corpo hoje, então tenha cuidado com os seus movimentos. Humor Você estará em um estado de espírito complacente. Preserve seus relacionamentos mais importantes hoje. Amor Você vai mudar a sua visão das coisas para ser capaz de entender o seu parceiro. Faça o que fizer. Não apresse as coisas neste domingo. Você corre perigo de ser indelicado e de sabotar suas realizações, apesar de seus melhores esforços. Dinheiro Você vai achar difícil ser objetivo em seus julgamentos. Tente evitar ser radical. Você ficará feliz com o que fez. Trabalho Você vai achar difícil se concentrar hoje e terá que se esforçar para concluir determinadas tarefas. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tenta Tenta Tenta